Olá pessoal, bom dia, eu sou Nelson Carneiro, passando por aqui, para lembrar para vocês que poucos dias eu fiz um vídeo falando das águas, das águas que servem em São Gonçalo. Águas do Rio, né? Ela é distribuidora do líquido aí na cidade. Só que ela vem praticando os maiores absurdos. Corta a sua água, se qualquer razão, depois te pressiona para você religar com R$ 1.350,00 por religamento. Manda a conta, a água está cortada, mas ela manda o consumo. Ela cobra o esgoto, que é a água e o esgoto, mas o esgotamento ela cobra. E acontece o seguinte, por exemplo, a minha rua no Jardim Alcântara não está em tratamento. É jogada no Rio Alcântara, como eu disse para vocês. E ela vem fazendo um absurdo, né? E muitas pessoas já estão tendo saudade da CEDAI, né? A CEDAI era mais responsável, era uma empresa mais humana, humanitária. Se ela reclamava, ela não te cobrava a água quando ela não fornecia. E você vê que as pessoas estão reclamando somente no Coelho, no Joc, que as contas estão chegando, mas a água não chega. Mas eles acham que tem que cobrar pela disponibilidade da água na rua. Não. Ela é uma prestadora de serviço público e ela tem que prestar contente. Ela só pode cobrar pelo que ela entrega. Se o hidrômetro está trancado, não passa água, vai cobrar o quê? Não tem que cobrar absolutamente nada. Então, eu estava vendo, ainda há pouco, uma fala do vereador Jorge Mariola com relação a isso. Porque todos sabem que alguém está querendo explorar politicamente essa situação, dizendo que o prefeito é responsável pelos desajustes da água. Bom, já expliquei que não, que quem efetivou o contrato, a concessão, foi o governo do Estado, né? A CEDAI, ele privatizou, né? Até porque eu acho que não é uma privatização que a gente fica meio assim. Pouco de dia eu puxei o CNPJ, veio o CNPJ da CEDAI e não da Águas do Rio. Então, eu vou me permitir, né, colocar aqui a fala do vereador Mariola sobre essa situação das águas em São Gonçalo. Eu, domingo, eu fiz uma reuniãozinha numa rua lá no Coelho e a rua está toda com... Foi quebrada a rua toda e está toda com os pedacinhos de borracha. Aquelas borrachas mesmo de terceira, nem de segunda. E não há água na rua inteira, está todo mundo sem água. E a rua é bem grande, é uma rua, inclusive, que sai ali da Igreja Católica e vai terminar lá no JOC. É um anel viário. E eu estive lá muito preocupado, o prejuízo é muito grande. Peguei até um esbalde, os moradores pegaram um esbalde seco, de protesto. E eu disse para eles que eu tenho assomado a tribuna por diversas vezes, questionando o atendimento da água naquela região e eu tenho certeza que isso na cidade por um todo. É muito triste você ver um cidadão que, inclusive, tinha água em suas casas. Hoje não existe mais a água. Águas do Rio, em vez de regularizar, que elas não estivessem regularizadas, porque foi por conta deles que puxavam desde lá, da cidade Amaral Peixoto, até a chegada do destino da rua deles. E hoje eles vão lá, quebram tudo, fecham a água, não conseguem botar a água para ninguém, as pessoas estão com as torneiras vazias, têm que comprar pipa, se juntarem para que possam dividir, que são pessoas humildes. E a intranquilidade com eles, crianças, na casa deles é muito grande, tendo que comprar água mineral para suprir a necessidade das crianças. O quadro é deprimente e é humilhar uma cidade do tamanho de São Gonçalo. Não que as outras também, menores, não tenham que ter também a água em suas casas. Mas São Gonçalo é a segunda cidade do Estado. E a população não merece um desprezo desse. E continuam cobrando, já chegaram as contas e não tem água, Natal. Chegaram as contas lá. E as contas continuam sendo arbitrárias. As contas estão vindo com água e esgoto. E nós não temos esgoto tratado, nós temos 7% de esgoto tratado. É uma outra vergonha. Estão adicionando isso. Estão arbitrando dívidas passadas, como foi falado aqui. Estão fazendo por estimativo. Estimativo é crime. Não se pode fazer um valor estimado para ninguém. Projetar o que você vai gastar. Todas essas casas que gastam menos de 15 mil litros d'água, elas têm o direito à tarifa social. E a tarifa social parte, inclusive, dentro do próprio contrato, de R$ 24 a R$ 60. Então, eles têm que honrar esses compromissos. Eles estão rasgando o próprio contrato que eles fizeram. Estão enganando o povo. Estão massacrando o povo. E também a Enel. Um poste que está lá, um ser vivo de mais de 40 anos, já arriando no meio da rua, com uma creche do lado. Ali, se não tomarem a medida urgente, vai ceifar vidas. E vida não tem preço. É uma coisa vergonhosa o que os prestadores de serviço público fazem na nossa cidade. Eles só vêm aqui assaltar o bolso do trabalhador. Não dão um serviço decente para que a população possa, com toda humildade, com falta de recursos, cumprir com seus compromissos pagando aquilo que é fornecido a eles. E a gente não tem fornecimento nem da água, nem da manutenção desses posteamentos, que eles tiveram o contrato de tirar esses postes da rua de seis a oito anos. E eles já estão aqui há mais de três décadas e não conseguem tirar. Não consegue, não. Não presta atenção em retirar esses esses ser vivos de madeira. E, com isso, correndo risco à população dioturnamente. Só falei com os moradores, presidente, que iremos fazer aqui uma audiência pública, para não ser uma CPI, uma audiência pública para trazer a população para aqui, para ouvir a diretoria dessas duas empresas, ouvir a tristeza que está se passando dessa população goçalense, tanto do fornecimento de energia, principalmente na manutenção da sua rede, como no fornecimento de água que não existe nas torneiras do povo e só existe a conta para se passar. Eu quero dizer que o vereador Mariola tem toda a razão, mas eu acho que deveria outros vereadores também bater na mesma tecla, né? Mas eu acho que tem alguém que fica na moita querendo voto de um lado e de outro e não quer se confrontar com aqueles que estão atribuindo essa responsabilidade ao prefeito Capitão Nelson. Eu estou aqui para defender o Capitão Nelson, não estou pedindo voto para ele, nem pedindo para você não votar do outro lado, só dizendo o seguinte, eu como consumidor, como advogado, eu sei que as águas, né, do Rio, ela vem prestando um serviço ineficiente e sem credibilidade e extorsivo com as suas cobranças. Então, parabenizo o vereador Jorge Mariola, a que eu agradeço, né? Vou entrar na justiça agora para poder religar a minha água, porque eu estou com minhas contas todas em dia. E por que não acionam a justiça? Se eu estou devendo, por que não acionam a justiça? Eles sabem a barreira que eles vão encontrar aí na frente. Não tem água e esgoto, não tem esgoto, muitas das vezes não tem nem água e nem esgoto, porque o esgotamento, é como disse o vereador, São Gonçalo, as suas fezes, a sua urina, tudo aquilo de ruim vai cair nos nossos rios, Rio Alcântara e outros rios.